Boleira faz bolo de papel higiênico pra se vingar de cliente golfinista. Brasil! As boleiras se estressaram. No último vídeo nós vimos uma boleira falando da relação dela com a cliente, que ela mesma comeu o bolo. Ai, que delícia! Dessa vez não. Dessa vez nós temos uma boleira que se estressou e mandou a cliente pro universo. Mandou a cliente cagar. Vamos dar uma olhada nessa história. Tá higiênico, ó. Aqui, ó. Não tem graça. Olha o que ela faz, ó. Não tem graça. Eu tava devendo essa confeiteira fazia mais de três anos. Na realidade eu tinha trocado de celular. Eu acabei de achar ela e eu fiquei com vergonha, né, de falar que eu tava devendo cem reais pra ela. Como ela me tratou super bem, eu pedi um bolo e paguei o bolo no Pix. Aí tudo certo, meu marido foi pegar o bolo, tudo direitinho. Quando chegou aqui em casa, que eu peguei, eu vi que tava muito leve. Aí eu falei, caramba, tá muito estranho isso aqui. Será que é um isobor? Boat light. Aí eu falei, vou filmar, né? Vou filmar desde o começo. Quando eu tentei cortar, que eu vi que o negócio quase virou. Gente. Comecei a passar e eu vi que era papel higiênico. Eu fiquei chocada. Eu não acreditava. Eu comecei a puxar. Eu comecei a louca do papel. Eu comecei a puxar, puxar. Eu falei, gente, não é possível. Sabe quando ainda você acha que tem uma esperança de bolo no final? Eu comecei a puxar. Ela tá puxando, acreditando que é o bolo. Eu fiquei tão nervosa, cara. Eu falei, nossa, eu não acredito que ela fez isso. Aí eu mandei mensagem pra ela. Ela falou assim, você acha que eu sou besta? Toma aí papel higiênico. Toma aí. O que vocês fazem? Bem, 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 bem. Olha só. Eu acho que ela pelo menos ganhou um bolo em várias camadinhas, né? Então, com a palminha puxando. Gente, olha só. Você ficou devendo. Ficou com vergonha de falar... Ah, pelo amor de Deus. Vergonha de ficar devendo. Pois é. Agora, pega esse papel higiênico e limpa a cagada que você fez com... Ah, não perdeu a cagada. Ah, você se aproveitou da minha, hein? Gente, isso daí é pra cliente que só faz merda. Desculpa, é a segunda piada. Eu vou parar de falar essas coisas. Parece que isso tá virando moda. Tá virando moda? Por quê? Porque essa não foi a única cliente que fez isso. Na verdade, tem mais uma boleta. Cliente não, boleira. Na verdade, tem mais uma boleira. E dessa vez, nós vamos ver a boleira confeitando o bolo. É o confeite da vingança. Bolo de papel higiênico para golpista. Ela tinha dado um golpe de 350 reais. Que foi equivalente a um bolo personalizado de um quilo. Tudo certo. Passou três anos e eu gravei a cara dela, gravei tudo. Ela entrou em contato falando que queria um bolo de um quilo e tal. E eu falei que era 350. Só que eu aceitava apagamento de batado. E ela fez o pix mesmo, caiu na hora. Só que eu falei, vou me vingar. Ela queria um bolo da Barbie para a filha dela de um aninho. Ai, coitada criança. Ela escolheu o sabor, taralá. Aí eu fui, peguei o rolo de papel higiênico. Só comprei o chantilly e a embalagem. Já tinha um corante. Vim alisando ali o bolo direitinho dentro do que ela queria. Bonitinho, olha. Ela falou que tinha uns granulados nas pontas e tal. Tudo bem. Fiz. E finalizei o bolo bonitinho. E mandei a metade para ela. Pode vir buscar. Aí ela falou, eu vou pedir para o meu esposo ir buscar. Eu, tudo bem. Tudo bem. Finalizei o bolo. Olha o granuladinho do lado. E coloquei na embalagem. E entreguei para o marido dela. Aí a festa começou a rolar. Ela colocou o bolo lá na mesa, né? E parabéns, happy birthday to you. E na hora que foram cortar, o bolo estava lá, gente. Papéis de higiênico. Essa mulher surtou. Mandou um monte de mensagem até vir. Você devia ter filmado. Você devia ter colocado a mensagem, né? Não que a gente goste desse tipo de treta. É, não. Mas a gente queria ver. Para poder julgar direito. Para saber quem tem razão, quem não tem. Então, quando você for pegar um bolo agora. Se você for golpista. Cuidado. Dá uma olhada, hein? Vê se está muito leve. E agora, se você não é golpista. Cuidado para não fazer M por aí. Ai, não, amor. Para. Já, parei, parei. É porque tem muita piada envolvendo cocô, bolo e papéis de higiênico. Tem muita piada. Agora que eu assisti os vídeos na sequência. Parece a voz da mesma pessoa. Não parece? Parece. Será que é a mesma pessoa? Agora eu fiquei confuso. Mas, enfim. Se isso daqui... O bolo parecia o mesmo. O bolo parecia o mesmo. O bolo. O papel higiênico. Eu não tinha prestado atenção nisso. É, amor. Se isso daqui foi história para a gente se entreter, eu fico menos feliz. Eu ficaria mais feliz se fosse alguém se ferrando porque deu calote. Porque caloteiro merece bolo de papel higiênico. E é isso, gente. Beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.